Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje a gente vai continuar aí nesse projeto de transformar um desenho infantil em uma animação em 3D. Vamos nessa? A gente tinha feito aí no último vídeo esse bonequinho aqui, né? Essa bonequinha. E aí hoje a gente vai colocar ela pra dançar. Vamos nessa aí, que vai ser legal. Certo? Então eu tô aqui na visão usuário perspectiva, se eu apertar 1. Então na visão frente ortográfica, lembra que tem aquele lance das bolinhas aqui que você pode usar. Hoje eu não vou trabalhar quase nada com modelagem. A gente vai mexer mais com essa parte do rigging, né? Rig é o esqueleto, né? É a estrutura interna do bonequinho que você usa pra animar. Então o que a gente vai fazer é criar uma estrutura pra ela. Pra fazer isso, o jeito mais fácil aí que tem é você ir aqui em preferências, edit, preferences. E aí tem um add-on que se chama Rigify. É esse carinha daqui, ó. Ele é um plugin, né? Vamos dizer assim. É uma extensão do Blender, que já vem com o Blender, você não precisa baixar de lugar nenhum. Se você tem um Blender, você já tem esse cara instalado. Você só precisa ativar ele nessa caixinha aqui, ó. Então eu tava ativado, desativei, tô ativando de novo, ok? Fez isso, pronto. Acabou. Você fecha aqui. O que vai acontecer agora? A diferença que isso vai fazer na sua vida é que você, apertando Shift A, você vai ter agora aqui, Armature. Vai ter mais opções aqui, ó. Tem single bone, human, animais, blá blá blá, basic, né? Em animais você pode fazer um passarinho, um gato, um cavalo, um tubarão ou um lobo. Então vamos olhar sem isso como é que fica. Só pra vocês terem noção do que a gente fez. Então, preferências. Tô aqui com o Rigify aqui já selecionado porque eu acabei de pesquisar. Se eu desligar ele aqui e fechar. Então se eu apertei Shift A, que é pra adicionar. Na hora que eu for aqui a armadura, ó. Armature, né? Sei lá, seria o esqueleto. Eu só consigo adicionar um único osso. Eu não adiciono o esqueleto inteiro como eu faria ali no Rigify. Tá bom? Então o que a gente quer é o Rigify acionado, marcadinho aqui. Fechei. Então meu cursor tá aqui no meio. Né? Assim, em versões anteriores do Blender, se você clicasse com o botão esquerdo em algum lugar. Você colocava o cursor e tal. E aí você sempre tava meio perdido de onde é que tava o cursor. O cursor é esse carinha aqui, né? Essa bolinha tracejada de vermelho e branco com a setinha preta no meio. Se o seu cursor tá perdido por aí. Você aperta Shift S. E coloca assim, ó. Cursor para a origem do mundo, né? Cursor to World Origin. E aí ele volta pra cá. Se você quiser colocar ele em outro lugar, por qualquer razão. Agora você não aperta simplesmente o botão esquerdo, não. Você segura o Shift e aperta o botão direito. Shift botão direito. Coloca o cursor em outros lugares. Shift S. Você tem todas essas opções de onde você quer colocar o cursor. E aí eu coloco nessa opção 1 aqui que é cursor para a origem do mundo. Nossa bonequinha também está na origem do mundo, né? Se eu movimentar ela pra cá, sei lá. Eu acho que eu consigo com o mesmo Shift S. Ó. Selection to Cursor. Vou achar até aqui. Não vai, não. Será que é assim? Não sei, não. Ctrl Z, Ctrl Z. Não sei mover ela pra lá. Mas a gente começou construindo ela a partir da origem. Se você sabe como fazer, coloca aí nos comentários que a gente está aprendendo junto aqui. Então, nossa bonequinha está na origem do mundo e a gente vai adicionar a nossa armadura também aqui. Shift A. Armadura. Sei lá se é isso ou não. E a gente vai colocar, ó. Tem dois tipos. Tem a humana. E aí eu vou te mostrar a diferença. A humana está aqui. E aí a primeira coisa que você pode fazer, ela está escondida embaixo da saia da bonequinha. Bichinha safada. Ó, se você quiser conseguir enxergar, você vem, acho que é nos ossos. Nunca lembro direito. Nesse bonequinho aqui, tem o Viewport Display. Isso. Nesse bonequinho animado aqui, Viewport Display, você marca o In Front. Então ele vai ficar sempre visível. Aí se você olhar ele mais de pertinho, você vai ver que nessa estrutura que é pra ser o esqueleto aí, que são os controles pra animação, você tem um rosto. Tá vendo o rosto? Bem certinho assim, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que a animação que você faz com esse esqueleto, já tem todos os controles, inclusive pra orelha. Você pode movimentar orelha, nariz, sobrancelha, tá vendo? Boca, tem tudo ali. Só que a gente ainda não tá nesse nível não, né, cara? Vamos... Menos. Então eu tô no modo objeto aqui, vou apertar Delete, Excluir. Eu quero uma armadura menor, um esqueleto menor. Mais básico. Então eu vou aqui no Basic, Basic Rimo. E aí, se eu fizer a mesma coisa, né? Vim aqui no bonequinho dançando aqui, Viewport Display, marcar o In Front. Olha só a diferença. A cabeça desse é só um tracinho. Quer dizer que eu só tenho forma de controlar a cabeça, a cabeça vai fazer só assim, 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 assim. Não vou controlar olho, boca, nada disso. Então, vou apertar 1. É isso mesmo que eu quero. O que eu quero fazer agora? Ele tá aqui com o pezinho aqui embaixo. Ó, eles... Elas... Então as duas... Os nossos... Nossos dois objetos estão com o pé bem assentadinho no chão. Se eu apertar o S pra dar o Scale aqui, né? Pra aumentar o tamanho dela. Ele cresce igual. Se o seu não tá crescendo desse jeito, você tem que vir aqui, ó. E marcar... Neste cara daqui. Que você quer que ele use o cursor ou as origens individuais, sei lá. Você marca o cursor pra ser a origem do lugar. Por que que não tá fazendo diferença agora, ó? Se eu apertar o Tab, apertei Tab e tô no modo edição. Aperto o A, seleciono todo o esqueleto. Se eu apertar o S agora, ele tá crescendo a partir do chão. Se eu mudar isso aqui agora pra mediano que tava antes, ó. Eu aperto o S, ó. Ele cresce a partir do joelho, sei lá. Né, ó. Se eu diminuo aqui, ele fica voando. Não é isso que a gente quer. E aí tem essa diferença. Eu posso fazer o Scale, né? Crescer um objeto no modo objeto ou no modo Edit. Tem o modo Pose Mode que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Qual que é a diferença disso? Vamos mostrar no nosso objeto principal aqui, nosso bonequinho. Se você apertar N, N de navio, né? Ó, você abre isso aqui. Eu acho que se eu clicar ali também abre, ó. Você vai ver, ó, tem umas transformações aqui no nosso objeto. O que que isso faz, ó? Ele tá dizendo que aqui, que da posição original do nosso objeto, a gente já movimentou ele uns 3 centímetros pra um lado, uns 9 centímetros pra trás e 2 metros e meio pra cima ou pra baixo. E que a gente já transformou esse objeto. Lembra que a gente começou com o quadrado com o cubo e ajustou, né? Fez o cubo menor, depois fez o cubo um pouco mais fino e tal. Essas transformações, elas vão sendo guardadas no objeto. Só que o que que é o problema? Na hora que você depois entra no objeto e vai fazer deformações a partir do esqueleto, por exemplo, ele vai lembrar dessas transformações e vai aplicar isso na deformação do objeto. É confuso? É, mas uma hora vocês vão entender. Pra vocês não precisarem entender isso agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso objeto aqui que tá com todas essas transformações diferentes aqui e vai apertar CTRL A. CTRL A é aplicar, tá vendo? E aí você coloca todas as transformações. Repara aqui o que que vai acontecer com esses carinhas aqui, ó. A localização, a rotação e principalmente o scale, né? Tamanho. Então CTRL A, vou aplicar All Transforms, ó lá. A localização ficou zero e o scale ficou zero. Então, o que que eu quero mostrar com isso? Que quando você movimenta um objeto no modo objeto, ele ainda guarda uma lembrança de que ele foi movimentado. Ele fica com aquele ranço. Tem uma memória ali. E a gente precisa lembrar disso quando a gente começa a tratar com objetos que deformam outros objetos, como é o caso do esqueleto. Então, o nosso esqueleto, a gente quer que ele mantenha-se assim. Localização zero, rotação zero e escala um. Pra gente fazer isso, a gente, antes de mexer no tamanho dele, a gente aperta o Tab e entra no modo edição, no Edit Mode. Então, se aqui no modo edição eu apertar o S, aí a gente vai ter esse problema que ele não tá começando do zero ali no pezinho do nosso objeto. Pra ele começar no pezinho do nosso objeto, a gente vai aqui e fala que eu quero usar como referência pra fazer a escala o cursor. Que a gente, com o Shift S, colocou ele na origem do mundo. Agora sim. Eu consigo, no modo edição, no Edit Mode, apertar o S e fazer o Scale aqui do objeto. Então, a gente vai aumentar ele pra ficar do tamanho da bonequinha. Lembra que se o seu esqueleto tá ficando por dentro ou atrás da bonequinha, você não tá conseguindo ver. Você vem aqui, nesse bonequinho, viewport display em front, que é o que bota ali na frente. Aí, aqui, repara que o esqueleto tá fora da posição do corpo, né? Então, a gente vai resolver isso aí agora. Como é que a gente faz? Eu gosto de pegar assim, por essas bolinhas. São as juntas, né? Pega aqui pelas juntas. Aí, G, e movimento ela pra lá. Pego dessa junta daqui, G. Boto mais ou menos aqui na munheca. A outra, G, coloco aqui mais ou menos na ponta da mão. Precisa ser muito? Precisa? Não, não precisa não. Eu vou até aproveitar essa manga da camisa aqui pra usar como referência pro cotovelo. Então, esse eu não mexi, vou pegar esse cara daqui, vou mover pra cá. Esse cara daqui na munheca. E esse daqui na pontinha dos dedos. Então, deu um novo aqui e tal. É legal o antebraço ter mais ou menos o mesmo tamanho do braço, né? Pra você ter essa, né? Mais ou menos a mão dobra, alcança o rosto. Ele tem até um objeto aqui pra controlar o movimento dos seios, né? É interessante. E aqui a gente precisa ajustar também o quadril. O quadril a gente pode selecionar todo aqui. Descer um pouquinho. Se você não quiser que ele fique fora de eixo aqui, você aperta o Z, né? Lembra dessa manha. Pra descer ele aqui. E aí eu vou pegar esses caras daqui todos. G. Eu vou prender o eixo X apertando X. Esse aqui. Vamos ver G. X. Aí, antes de mexer nesses ossos aqui, da cabeça, do pescoço pra cima, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Eu tô no modo edição, vou apertar Tab e voltar pro modo objeto. Esse esqueleto não é o esqueleto definitivo. Ele é um meta-rig. Quer dizer que ele é um meta-esqueleto. Ele, depois, a gente vai gerar o rig definitivo. Gerar o esqueleto definitivo. Só que quando você mexe nessas colunas cervical aqui do objeto, às vezes ele fica quebrado. Então é bom você apertar aqui só pra ver se tá funcionando. Tá funcionando. No final a gente vai querer isso daqui. Mas não é agora. Então, ó. Vou apertar Ctrl Z pra desfazer. Então, Ctrl Z desfaz. Ou então você vem aqui, Edit, Undo. Então, desfiz. Voltei pro modo edição. Vou apertar 3 no teclado numérico. E aí, ó. Tá vendo que os ossinhos estão meio fora de posição. Esses da cabeça, né? Mas vamos pegar esses dos seios primeiro. Vou apertar. Ó, esse ao invés de pegar pelas bolinhas, eu peguei pelo meio porque eu quero movimentar ele todo. Então, eu vou movimentar ele todo aqui com G. Vou clicar esse aqui também. G. E aí, posso movimentar ele um pouquinho aqui. Aqui eu vou pegar pelo quadradinho. Tá vendo? Aqui eu peguei só a bolinha. Se eu pegar mais fora aqui, ó. Eu pego o quadradinho e a bolinha. Vou movimentar ele mais ou menos aqui. Tá. Aí, eu aperto 1 no teclado numérico. Não funcionou. Vamos de novo. Por quê? Ah, porque eu já tava. Tava na visão 1 e aí eu quero a visão 3, que é o do ladinho. Segurando o shift e arrastando com o botão do meio. Movimento ele um pouquinho aqui. Eu queria ver que osso é esse. Vou apertar 1. Ah, é o do ombro. Os ombros estão meio pra frente. E aí que você vai ver agora que eu tava falando de, às vezes, a conversão do esqueleto não funcionar. Vou apertar 3. Agora tô de lado. Vou movimentar ele aqui pra trás. O ombro, talvez. Mais aqui em cima, né? Aí vou apertar Tab e vou ver se continua funcionando. Continuo. Ctrl Z. Tab de novo. Volto com a edição. Que hora que ele deixa de funcionar? É na hora que você mexe num desses ossinhos aqui da cervical. Eu acho que é esse aqui, ó. Tô com ele selecionado. Se eu apertar 3 aqui, ele fala assim. Ah, não tá numa posição boa. Vou mover ele pra cá. Olha o que que acontece. Vou apertar Tab. Generate Rig. Olha lá. Ele fala. Não consigo conectar. Porque tá desjuntado. Não sei que problema que é desjuntado. Disjoint. Então, aperto Ctrl Z. Não tem problema. Voltamos aqui. Ctrl Z de novo pra tirar ele de lá. Ctrl Z mais uma vez. Aí ele voltou pro lugar certo. Aí você vê se ainda tá funcionando. Aperta Tab. Generate Rig. Não deu a mensagem porque tá no lugar certo. Então, tem um pouco de medinho de mexer nesse cara aqui. Que não é saudável, né? Assim, a gente gosta de fazer as coisas sem medo. Mas, alguém podia comentar aí pra mim qual que é o problema desse negócio aí. Por que que eu não consigo mexer. Então, Tab. Moda edição. Vou pegar meus dois ossos dos ombros. Acho que podia ser mais ou menos aqui. Três pra olhar de lado. Esses ossos aqui da coluna. Eu acho que esse cara daqui. Podia ser mais. Controlar mais a caixa toráxica, né? Então, vou descer ele um pouco pra cá. E aí, vou tentar não quebrar esse pedacinho aqui. Selecionando tudo aqui. Apertando G. E trazendo pra cá. Vamos ver se eu quebrei. Tab. Generate Rig. Ó, não quebrei. Perdão, Ctrl Z. Volto. Edit Mode. Aí, eu consigo pegar esse aqui. G. Jogo pra cá. G. Esse é um ossinho do pescoço. Esse é o último ossinho do pescoço. E tem um ossão aqui pra cabeça, ó. Ah, Otávio. Mas a cabeça não é desse jeito. O crânio é diferente. Tá, velho. Mas ninguém tem uma cabeça que é um terço do corpo. Que nem essa nossa bonequinha. Então, não se preocupe demais com a anatomia neste momento, tá? Eu acho que esse osso nosso do tórax podia acabar mais no meio do corpo. Então, selecionei aqui uma caixinha. Sem querer eu peguei mais coisa do que eu devia. Seguro o Shift e clico com o botão esquerdo mesmo. Vou vir pra lá. É, desselecionei. Eu queria esse cara mais ou menos aqui, assim. Então, eu vou dar o Tab. Vamos ver se eu quebrei. É, não quebrei não. Então, tá bom. Se eu tivesse quebrado, ó. Lembra como é que é que quebra, né? Eu pego... Perto o Tab. Tô no modo edição. Não. Pego a armadura. Tab. Tô no modo edição. Seleciono um ponto aqui. G. No que eu movi isso aí pra cá. Essa é a hora que quebra, ó. Tab. No que eu mando gerar o Riggle. Ele me dá esse errão aqui, ó. A Spine 4 não tá conectada. Pé, pé, pé. Tá tudo quebrado. É isso. É isso que a gente não quer, tá? Só pra ficar claro. Ctrl Z, então, pra desfazer. Ctrl Z de novo. Tá. Mas esse osso, mais ou menos, nesse ponto aí, acho que é mais ou menos o que eu quero. O pescoço podia ser uma coisa mais retinha, assim. Sei lá. Tá. Aí, esse cara daqui, eu acho que podia ser... Cinturinha aqui, né? Tal. Tá bom. Não, acho que tá bom. Vamos ver o pé. Então, o pé... Eu acho que podia pegar o pé todo. Eu tenho até um... Um osso pra controlar os dedinhos do pé. Vamos ver pra cá. E esse pra cá. Eu acho que ele fica meio alto mesmo, assim. Todos os esqueletos que eu já vi, eles são meio assim. Como se a pessoa estivesse na ponta dos pés. Vou deixar. Não sei pra que serve. Uma hora a gente descobre, mas talvez não agora. Então, eu vou apertar Shift 3 pra olhar o lado oposto. G. Eu acho que Ctrl 3. Bom, Ctrl 3. 3, é a direita e Ctrl 3 também. E Shift 3 aqui. Não sei. Então, Ctrl 3, olha pelo outro lado. 3 olha de um lado. Ctrl 3, olha de um lado. Ctrl 3, olha do outro lado. Tá. Era isso que eu queria. Vejei. O pezinho tá reto? Mais ou menos. É porque o modelo não era totalmente reto, né? Está bom. Já temos um esqueleto razoável. Tá? Lembra que isso aqui é pra gente começar, né? Pra gente que tá brincando. Nunca viu isso na vida e tá brincando pela primeira vez. Tá. Então, eu vou sair do modo do Edit. Aperta Tab. Ou então, vem aqui e muda pro objeto. Aí, Generate Rig. Já fizemos várias vezes porque a gente tava com um medinho de quebrar os bagulhos. Ó. Quando você gera esse Rig definitivo, esse Rig ele é muito bem feitinho, prontinho. Ele tem umas coisas, ó. Ele já tem uns controles, esses quadrados. Tá vendo esses desenhos meio diferentes? Eles são uns controles pra você movimentar seu objeto. Então, se você vier pro modo Pose, que é o modo de posar, você clicar com o direito aqui. Se você apertar G, ou o botão esquerdo mesmo. Selecionei essa caixinha do meio aqui. Aperto G. Pé, não fez nada. Por quê? Porque a gente ainda não atribuiu esse esqueleto ao nosso personagem. Vamos fazer isso agora. Então, modo objeto. Clico primeiro no nosso objeto. Seguro Shift. E clico em qualquer coisa aí desse nosso esqueleto novo. Vou clicar aqui que é mais fácil. E aí, CTRL P. CTRL P vai falar que o objeto, a estrutura nova, esse osso, essa armação que a gente criou, é pai. Ou seja, comanda os movimentos do nosso objeto. E aí, como é que a gente faz isso? Tem várias formas, né? Assim, você pode colocar de um jeito que você move um objeto, o outro move também, que seria o objeto. Skip transforma, você movimenta, mas você não escala, não transforma. Mas o que a gente quer é deformando. Então, assim, CTRL P. Eu quero que a nossa armadura deforme o nosso objeto 3D. E aí tem três formas de fazer isso, ou quatro, sei lá. O que a gente quer é isso aqui. A mais automática possível, né? Com os pesos automáticos. Automatic weights. Cliquei. Beleza. E agora? Agora cliquei em fora. Vou clicar de novo na armadura. Vou clicar no modo pose. E aí vamos tentar de novo. Pego esse carinha daqui, G, O. Ih, nosso objeto já dança. Aí, o que você pode fazer? Vou sair do modo pose. Eu posso pegar essa armadura aqui. Lembra que esse cara era um Meta Rig? Eu acho que o nome dele aqui é Meta Rig. Ele só foi usado pra gerar o Rig. Ele é um esqueleto que gerou outro esqueleto. Então, esse cara eu posso desligar. Não preciso mais ver ele. E o outro cara que tá meio escondido aqui, ele tem esses controles todos. E aí agora eu posso usar pra fazer animação só esse carinha, o Meta Rig. Então, como é que a gente faz a animação? A gente vem aqui. Animation. Ó, e aí tem o nosso bonequinho que tá aqui. Posso apertar Z pra olhar ele como a gente tava vendo. Material Preview. Aqui é a nossa câmera. A câmera tem um jeito de você controlar, que é o seguinte. Você pode pegar ela daqui. Eu tô no Pose Mode. Se eu apertar Control Tab, eu vou pro Object Mode. Eu tô com a câmera aqui, ó. Se eu movimentar ela aqui, você vai ver que ela movimentou nesse quadrinho da esquerda, né? Eu tô movimentando ela no campo da direita e ela tá movimentando no campo da esquerda. Eu posso movimentar ela assim, mas é meio chato, é ruim de controlar. Eu não gosto. Você pode vir aqui nesse campo que tá a câmera aqui. Aperta F3. Quando você não sabe o que fazer no Blender, você aperta F3. Porque ele tem essa consulta, assim, de... É uma busca de comandos. E aí tem um comando que é Fly. Que é Walk Fly. Eu não sei se esse Fly Navigation é igual. Vamos ver. É, mais ou menos. Então aperta o Esc. Então F3. O View Navigation acho que é melhor. O View Navigation, você começa a andar com a câmera como se fosse num joguinho de 3D, assim. Tipo um Counter Strike, um Fortnite, sei lá. Você aperta W, vai pra frente. S, vai pra trás. D, vai pra esquerda. A, vai pra direita. E você olha com o mouse. Então você dá uma distância aqui. Aqui tá bom. Apertar o botão esquerdo. Beleza. Então a nossa câmera tá aqui. Posso aqui também apertar Z. Botão material preview. É... Posso também, né... Apertar F3 de novo. Dar o Fly aqui de novo. E posso tentar... Olhar mais de frente. Aqui eu tô segurando o A pra andar de ladinho. Enquanto mexo o mouse aqui. Então, naquela eu vou deixar a câmera daquele jeito. E aqui, ó. A gente vai mexer no nosso objeto. Então, assim. Olha só. A gente tem outros... Outros pontos de apoio aqui, né. Então, Control Tab. Me bota no Pose Mode, né. Eu tava aqui no Object Mode. Posso vir aqui pro Pose Mode por essa opção. Eu tenho esses controladores aqui, ó. Posso vir aqui na mãozinha dela, ó. Apertar G. Olha lá que massa. E aí eu posso rodar também. Eu posso, então... G subi-la aqui. Posso rotacionar ela só no eixo... X... Tá, o... Y. Não. Vamos ler. Não. X. Eu não sei o que eu tô fazendo. R. Ah, sim. Lembra que a gente mexeu o eixo... Qual é o eixo que a gente tava usando? Vamos retornar ele aqui, então, pro Medium Point. Daí, na hora que eu rotacionar ele, ó. Aí eu rotaciono a mãozinha. Essas coisas é bom a gente lembrar que tem esses macetes. Então. Eu consigo agora, ó. Eu movo a mãozinha. Ela calcula onde tem que estar o cotovelo pra colocar a mão naquele lugar. Parece uma coisa simples e trivial, né? Mas tem um cálculo matemático grande aí por trás. Porque o natural é você fazer a animação usando aquele nosso esqueleto normal. O natural seria eu pegar cada osso desse e rotacionar. Então, eu rotaciono esse pra cá. Rotaciono esse pra cá. Rotaciono assim. Agora, o que a gente tá fazendo, movimentando, né? Usando o G pra movimentar ao invés do R de rotacionar. É o que a gente chama de cinemática inversa. Inverse Kinematics. É eu movimentar isso aqui e ele calcular quanto rotaciona cada pedaço disso aqui. E isso vem com esse modelinho do Rigfy. Essa armadura do Rigfy que a gente colocou. Então, se a gente quiser animar, como é que a gente faz? Então, vamos pensar numa pose inicial aqui. Vamos botar aqui. Vamos colocar ela com a mãozinha na cintura assim. Eu não tinha pensado nisso ainda não, tá, gente? Talvez derrar. Ó, talvez... Então, você vê que não é perfeito, né? É assim, mas a gente não tá buscando a perfeição. A gente tá buscando aprendizado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Essa é a nossa pose inicial. Ela com uma mãozinha mais relaxada assim pra baixo. E a outra meio dando tchau. E aí, a gente pode aqui... Eu tô aqui... Essa é a linha do tempo da nossa animação. Então, eu tô aqui nesse momento com uma pose. Eu só mexi nessa mão e nessa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico onde eu mexi. Aperto I. De inserir. Que eu vou inserir um quadro chave. Eu vou inserir um frame chave. O que que é? Um... Um... Um frame? Um quadro. É um quadro chave. E aí, eu gosto de usar esse LockRot. Que é o Location e o Rotation. Eu mexi nela com G e rotacionei com R. Então, eu só mexi em localização e rotação. Então, eu crio aqui. Criou ali. Marco de vermelho ali. E vou criar um pra esse cara aqui também. E... LockRot. Então, eu já tenho... Que frame pra esses dois. E aí, vamos fazer o seguinte. Tô com esse carinha daqui. Então, no frame 20, eu vou... Dar tipo um tchauzinho. Vou rotacionar aqui. E vou apertar o I. LockRot. E depois... Eu vou... Eu queria ela... Sei lá. I. R. Agora, I de novo. LockRot. Então, tá bom. Se eu voltar aqui, ó. Vamos ver. Fiz bobagem, né? Eu acho que eu esqueci... Ah, sim. Esqueci o seguinte. Eu criei, então, um frame pra esse. Criei um keyframe pra esse. Vou criar um keyframe aqui pra ela movimentando perto da cabeça. Vamos ver. E aí. E... LockRot. Aí. Eu criei dois keyframes um em cima do outro. Aí. E aí, depois volta. Como é que volta? Pode pegar o mesmo daqui, ó. Shift D. Duplicar ele pra cá. E o mesmo cara daqui. Shift D. Movimento ele pra cá. Então, o que que vai acontecer? Você vai ver. Vou fazer um tchauzinho. E aí. E aí, agora. É... Podia fazer o seguinte agora, ó. Podia botar aqui no sem. Ela baixar essa mãozinha. Só pra gente mexer com mais ossos, né? Abaixa bem aqui a mãozinha. Bota pra cá. E... LockRot. E aí, vou criar um lock... Um keyframe também pro quadril. E... LockRot. E aí, vou fazer ela... Abaixar e dar um pulinho. Vamos ver. G. O legal, então, ó. O legal dessa infraestrutura é que ele já me dá o... O... O ponto... Ele já dá o pro joelho pra mim, né? Isso que é legal. Então... E... LockRot do quadril. Esse cara aqui, o último dele foi lá atrás, ó. Vou criar um... Nesse frame daqui. E LockRot. A outra mãozinha também já tem. Então, aqui eu criei um quadril. Aqui é o... Baixou. Aí, engraçado que... Os bracinhos não foram juntos, né? Então, vamos baixar o bracinho também. Baixar o bracinho também. E aí, nosso pulinho... Ah, então aqui... E LockRot. E LockRot. Então, pulou. Baixou. Vamos pular? Vamos pular? Vamos pular? É... Aqui eu vou... Opa. Vou movimentar ele de novo pra cima. Fazer ela voar um pouquinho. Então, esse aqui subir... Tem que fazer o keyframe. Senão, dá errado. Aí, vou subir os pezinhos, né? Que os pezinhos voaram. E as mãozinhas também, né? E aí, vou rotacionar um pouquinho aqui no eixo X. Rx. E LockRot. E LockRot. G. Subir com a mãozinha. E LockRot. Subir com a outra mãozinha. G. E LockRot. Subir com todo mundo. E aí, vamos descer com todo mundo de novo. G. Melhor os pezinhos primeiro. Ah! Agora os pezinhos a gente... Podia pegar eles agora da posição original. Mais fácil, né? Shift D. Volta todo mundo pro chão. Mãozinha. Tava aqui. Não vai dar errado isso aqui? Com certeza. Porque eu não tinha os pezinhos, ó. Nunca tive pezinho. Ih, rapaz. Não tinha o pezinho. Será que eu consigo zerar a pose dele? E aí, rapaz. Não, não tinha o pezinho. Não, não tinha o pezinho. Não, não tinha o pezinho. Relax pose. To break down. Não. Não, não tinha o pezinho. E aí, rapaz. Como é que eu zero... ...essa pose? Propagate. Clear transform all. aí, tá, esse também, pose, clear, transform, all, tá, então, pézinho no chão, esse é o pézinho no chão, e, não, e aqui, block lot, e aqui, block lot, e aí aqui eu também tinha, tinha que tá com ele no chão, quando, desde sempre, né, na verdade, então, aqui, de novo, pose, clear, transform, all, pose, clear, transform, all, e, block lot, e, block lot, e aí ele só tem que voar depois que eu abaixei, isso, pulei, né, então, aqui, ah, vou fazer um shift D nele lá, e ver ele, ah, não, aconselho assim nem mais de uma coisa, ok, e esse cara também, vou pegar ele daqui, tá, vamos ver o que que eu já fiz, então ela vai dar um tchauzinho e pular, né, vamos ver, tchauzinho, tchauzinho, desce a mãozinha, abaixa e pula, tchau, hein, ficou estranho essa mãozinha aqui depois, mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, podia pegar essa mãozinha aqui, subiu, 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 subiu aqui, podia ter um atraso bem pequenininho aqui, né, então, aqui, block lot, e block lot, e depois aqui, eu desço com ela, e block lot, e aí o quadril podia, no final, voltar para o mesmo ponto, posição, né, aqui, fazer aquilo que eu fiz, né, pause, transform, ou, clear, transform, all, e aí, e, block lot, é, acho que dá, é, apertei home, não adiantou nada, não sei o que é home, é, aperta aqui, queria voltar para a primeira, não sei, start, ó, zero, ah, tá, eu mudei o meu start sem querer, então, aperta zero, aqui, o zero agora é start, então, se eu voltar aqui, ó, volto, queria voltar para o zero, shift, vai, ah, caramba, ah, socorro, me perdi, tá, zero, tá, look shitito aqui, então, quadril, mãozinha, arrastado aqui, pode ser bem pequenininho isso daqui, né, tá, então, dá o play, play, e aí, e aí, a gente tem a nossa animaçãozinha, vamos ver, vai abaixar a mãozinha, e, pula, talvez a gravidade não seja bem essa e tal, mas aqui é mais para a gente aprender e saber como é que faz, é, vamos renderizar isso aqui, que quer dizer que a gente vai gravar um arquivo de vídeo, tipo, para você botar no Instagram e tal, tirar uma onda aí na internet, como é que faz? Então, tem esse botãozinho aqui, que é uma impressora, imprimindo uma imagem, você vai mudar aqui o tipo, então, 1920x1080, acho que nem precisa tudo isso, né, vou fazer um 1280x720, que é o 720p, né, que é o HD, mas não o Full HD, né, é, vou fazer ele aqui, ffmpegvideo, o encoding, eu vou colocar mp4, beleza, é, quantos frames por segundo? Pode ser 24, e aí, beleza, ele vai dizer aqui, ah, vou gravar aqui no temp, tá bom? Você pode gravar em outro lugar, se você quiser, ou você grava aí no temp mesmo, botar aqui, é, mãe, ele vai botar uma extensão para o arquivo, e é isso, então, quando eu fizer aqui agora, render, render animation, ele vai, é, aí vocês podem assistir outros vídeos aí, para falar sobre iluminação, esse aqui, ainda não tá essas coisas, podem ver vídeos mais avançados sobre modelagem e tal, a gente pode fazer, ainda temos muito para aprender e para trabalhar, mas isso aqui é só um fluxo básico de como você faz as primeiras experiências aí com animação, tá certo? Então, vou deixar renderizar, vou dar o play aí, vou mostrar para vocês, e aí a gente continua num próximo vídeo aí, aprendendo a dominar essa ferramenta aí, para a gente conseguir fazer coisas, talvez um pouquinho mais bonitas que essas aí, tá bom? Só tem uma coisa que eu tô reparando aqui, que eu deveria ter feito, e aí vou fazer rapidinho aqui para mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui, cada, é, é, quadradinho aqui da nossa animação, tá muito visível, né? Isso é uma coisa que é muito rápido de fazer, e que aí eu quero mostrar para vocês, é, faltam muitos ainda, será? Não, são 250 frames, ele já tá acabando, e aí eu vou fazer um aqui para vocês, para vocês verem. O que que a gente vai fazer? A gente tem que dizer, no modelo, que nossos frames precisam ser suaves, então vou fechar aqui, então vou pegar aqui, ó, na nossa, é, na nossa bonequinha aqui, a gente pode voltar para o modo modelagem, vou apertar, eu tô no edit mode, mas do esqueleto, vou voltar para o object mode, eu vou clicar no objeto, tab, eu aperto A, para selecionar tudo, e aí você pode vir aqui, ó, em Mesh, Shading, Smooth, aí pode fazer Smooth de tudo, assim, acho que Smooth Faces é mais apropriado. Então agora, a bonequinha, ela é mais lisinha, né? Se eu apertar F12 para render a uma imagem, tá vendo? Ficou toda mais lisinha, não tem aqueles quadradinhos lá, que são um jeito fácil de fazer. Bom, vamos olhar a nossa animação, como é que ela ficou, lembra que ele gravou no Temp, né? Então vamos botar aqui, barra, TMP. Não, nem sei, ah, foi mãe, né? Lembra que eu botei mãe? Mãe MP4, ó lá. E essa nossa mãezinha querida dando um pulinho. Que legal! Orgulhosa aí dos seus filhinhos. Beleza, gente? Então no próximo aí a gente avança aí, escreva aí o que vocês queriam aprender, o que faltou, o que sobrou, e aí a gente vai avançando junto. Um abraço, tchau, tchau.